Olá, crocheteira! Seja muito bem-vinda! Vamos a mais um passo a passo de crochê moderno aqui no canal. Essa é uma bolsa que a gente vai fazer toda inteira, sem emendas, com um ponto muito fácil daqueles que não dói a mão. E o melhor de tudo é que você consegue fazer essa bolsa aqui em poucas horas. E eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, que aqui tem vídeos novos toda semana. Os pontos que vamos usar deixam ela com esse relevo bem bonito aqui. E eu utilizei uma alça pronta, mas você pode utilizar uma alça até de fio de malha. Aqui tem várias aulas só de alça de bolsa, feitas com fio de malha. Utilizei esse enfeite aqui na frente, que é opcional, com a etiqueta mesmo do seu ateliê. Também fica muito bom, depois eu vou te mostrar. E a gente precisa de um fechinho ali na parte interna. Já vou te passar a lista completa de materiais. E as medidas dela ficou aqui na frente de comprimento, com 27 centímetros de comprimento. E a altura dela ficou com 22 centímetros. Ela ficou com bastante espaço aqui dentro, e mesmo colocando coisas aqui na parte de dentro, não fica cedendo, tá? Ela não vai mudar o formato dela. Ó, essas são as laterais, a parte de trás, aqui embaixo. E a lateral, ela tem até dois jeitos de ser feito, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, esse jeitinho aí foi o que eu optei, mas dá pra deixar num outro formato também, que depois eu vou te mostrar. Ó, aqui a parte interna dela. E eu vou colocar um celular aqui só pra você ter ideia do tamanho que ficou, tá? Olha quanto espaço que ficou aqui dentro. A lista completa de materiais. Aqui eu utilizei o fio de 25 milímetros premium. Eu vou deixar a cor e a marca dele aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então, eu precisei de um rolinho e mais um pouquinho de outro, tá? Deu 330 gramas. Uma agulha de crochê número 6. Um botão interno de imã. O botão, na verdade, pode ser o que você preferir aí pra fechar. A etiqueta, a minha personalizada, também vou deixar o fornecedor pra vocês. Eu optei por colocar esse enfeite aqui na frente e vou utilizar essa alça pronta. Ela já vem com a argola articulada, então, caso você for fazer uma alça em crochê, vai precisar da argola articulada também. E no mais, vamos precisar de tesoura e uma agulha de tapeçaria pros acabamentos. Vamos começar com um cordãozinho de correntinhas. Então, eu estico o fio assim, coloco a minha agulha aqui embaixo, dou um giro na agulha até ela voltar aqui nessa posição de novo. Formou uma laçadinha. Eu vou segurar e vou puxar o fio aqui pra dentro. Vai formar a minha laçadinha inicial, que é um nozinho, que eu não vou trabalhar. Então, eu vou apertar bem aqui. E agora, eu vou fazer o total de 36 correntinhas. 36, tá? Então, ó, laça, traz, pra fazer a correntinha. Laça e traz, ó. Só assim, até ter 36 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 36 e volto aqui no final com vocês. O meu cordão de 36 correntinhas tá pronto. Só pra você ver se tá ficando aí na mesma medida. De comprimento aqui, deu 33 centímetros até agora. Isso é só uma base pra você ver se tá igual o meu, tá? Depois, ele ainda aumenta, porque tem os pontos. Então, a gente vai começar a fazer os pontos aqui em cima dessas correntinhas. Então, eu vou fazer uma corrente a mais, ficando com 37 no total, pra que eu possa começar os pontos e, no final, ter 36 pontinhos. Essa 37ª correntinha é só pra gente iniciar o primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha, que é onde eu vou começar o meu primeiro ponto, dos 36. E vou fazer um ponto meio alto, ó. O ponto meio alto, a gente laça o fio antes. Entra ali na segunda correntinha, pegando a alcinha de cima. Laça o fio e traz até em cima, pra você ficar com três alcinhas na agulha. Aí, você laça o fio de novo e tira, passando dentro das três alças. Assim, você fez um ponto meio alto. E é esse pontinho que a gente vai trabalhar aqui. Então, ó, venho na próxima correntinha. Laço meu fio lá atrás, trago aqui pra frente e fica três alcinhas. Nunca esquece de dar altura no ponto, tá? Que é esticar o fio, né? Quando você tá trazendo de trás, você traz até em cima. E vai fazer o próximo, ó. Laça, dá altura, laça e tira as três. Um pontinho meio alto. Laça, tira as três. Aqui, a gente vai fazendo isso, então, até ter 36 pontos no total. Olha, vai ficando assim, os pontinhos meio altos. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos até ter os 36 pontos que eu preciso. Chegou no final, eu volto aqui pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os meus 36 pontos meio alto. Ficou assim. E agora, a gente vai pra segunda carreira. A gente faz sempre uma correntinha. Vira o trabalho pro outro lado. Laça o fio pra poder fazer o ponto meio alto. E inicia na segunda correntinha. Olha onde eu vou pegar. Na perrinha da frente da correntinha apenas. Aquela que sempre fica lá na frente, ó. Laço, dou altura. E tiro aqui, fazendo um ponto meio alto. Venho na próxima correntinha, faço a mesma coisa. E vou fazendo isso até ter 17 pontos meio altos. Um pontinho depois do outro, até ter 17. Um pontinho depois do outro, até ter 17 pontos meio altos, até ter 18 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 pontos meio altos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um ponto meio alto, agora eu vou fazer mais um aqui juntinho E mais um juntinho Então vai ficar três pontos meio altos na mesma correntinha, viu? Na corrente do lado eu vou fazer a mesma coisa Três pontos meio altos nesta mesma correntinha Fazendo aqui outro aumento Então foram 17 pontinhos no começo Agora a gente fez dois aumentos, cada um tem três pontos E vai sobrar 17 correntinhas pra você fazer 17 pontos meio altos E aí aqui é um pontinho pra cada correntinha igual a gente fez aqui no começo da carreira Apenas um pra cada corrente até chegar ali no final E aí E aí Apenas um pra cada correntinha igual a gente fez aqui no final E aí Apenas um pra cada correntinha igual a gente fez aqui no final E aí E aí Apenas um pra cada correntinha igual a gente fez aqui no final E aí E aí E aí Amém. Pronto, a segunda carreira é concluída, é a terceira, no caso, porque a primeira é correntinhas, mas eu tô contando as carreiras de pontos, tá? Então, concluí, faço sempre uma correntinha no final e viro o meu trabalho. Essa terceira carreira, ela não tem aumentos, então, a gente vai trabalhar aqui um total de 40 pontos. Porque a gente fez 17 pontos, mais 3, mais 3, e mais 17 na carreira de baixo, né? Totalizando 40 pontos. Então, aqui eu vou fazer apenas 40 pontos meio altos. Um para cada correntinha. Então, vou continuar assim, fazendo os meus pontinhos, um para cada correntinha, até aqui o final. Vou ter 40 pontos meio altos aqui e já encontro aqui com vocês aqui no final, tá? Pronto, finalizei a terceira carreira de pontos com 40 pontos meio altos. Confere aí se tá certinho. Vou iniciar agora a quarta carreira. E aí, eu começo aqui fazendo sempre uma correntinha, viro o meu trabalho e inicio na segunda correntinha aqui com um ponto meio alto. Agora, a gente também vai fazer aqueles aumentos que a gente fez ali na outra carreira, na segunda carreira. Mas, pra começar o aumento, eu vou fazer aqui primeiro 19 pontos meio altos. Depois, a gente vai fazer os aumentos. Então, vamos fazer 19 pontos meio altos, um para cada correntinha. Até chegar ali mais pro centro da nossa carreira. E aí, eu vou fazer os aumentos. E aí, eu vou fazer os aumentos. os meus 19 pontos meio altos. Agora, a gente vai fazer dois aumentos nas duas correntes seguintes. Com três pontos meio altos em cada uma dessas correntinhas. Um, dois, e três. Pronto, fiz um aumento. Vou fazer mais um na corrente seguinte. Colocando três pontos meio altos aqui. Um, dois, e três. Então, ficou 19 pontos meio altos. Agora, dois aumentos. E agora, eu vou fazer mais 19 pontos meio altos. Que dá bem certinho até chegar ao final dessa carreira. Prontinho, agora, eu vou seguir, então. Chegando aqui no final dessa carreira, eu já volto aqui com vocês. Concluí a minha quarta carreira, então. Ficou aqui 19 pontos, dois aumentos, e depois 19 pontos. E agora, a gente vai começar a trabalhar o meio da bolsa, tá? A gente tava fazendo a lateral. Agora, a gente vai fazer o meio, e o meio, ele não altera. Ele vai igualzinho até o final. Até a outra lateral, na verdade, tá? O meio, depois a gente faz uma diminuição pra ficar desse tamanho aqui, menorzinho, na lateral lá do outro lado. Então, o meio vai ser sempre assim, ó. Você vai fazer uma correntinha pra virar o trabalho. Sempre faz essa corrente. Vira o teu trabalho. Inicia aqui na segunda correntinha o teu primeiro ponto meio alto. E agora, a gente vai ter sempre 44 pontos meio altos. Que é a soma da última carreira. Então, 44 sempre no meio aqui, tá? Quando chegar ali na hora de ir pra outra lateral, eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer juntinhos. Então, o meio é só isso. 44 pontos meio altos. Depois, você faz uma correntinha, vira o trabalho e faz de novo 44 pontos meio altos. E vai repetindo. Vou fazer aqui os meus 44 pontos meio altos e encontro vocês no final dessa carreira. Concluí essa minha carreira aqui de pontos meio altos sem aumentos. Estou trabalhando no meio da bolsa agora. E vou repetir essa mesma carreira agora, então, até chegar na próxima lateral. Então, eu vou fazer sempre uma correntinha, viro o meu trabalho e começo tudo de novo. 44 pontos meio altos. Um pra cada correntinha. E o meio da bolsa, ele tem oito carreiras, tá? Vão ser oito carreiras de 44 pontos meio altos. Chegou no final, repete até ter oito carreiras, então. E eu retorno com vocês aqui pra gente fazer a próxima lateral do final da bolsa. Então, eu já volto aqui com vocês. Completei aqui as minhas carreiras do meio. Aqui no começo, a gente tem quatro carreiras naquela lateral. E depois, a gente começa oito carreirinhas no meio. Que são com 44 pontos meio altos. Agora, vamos diminuir a lateral pra finalizar a bolsa. Vou fazer uma correntinha aqui. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer agora 19 pontos meio altos. Um pra cada correntinha. Vai chegar ali mais ou menos no centro. Depois de fazer os 19 pontos. E a gente vai fazer uma redução de pontos ali pra diminuir essa lateral. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. E quando terminar os 19 pontos, eu já volto. Fiz os meus 19 pontos meio altos. Agora, a gente vai fazer reduções. Lá no começo, a gente fez aumentos. Porque a gente precisou aumentar pra crescer o meio da bolsa. Agora, a gente vai diminuir pra poder diminuir essa lateral e ficar igual a outra. Então, a diminuição, ela acontece assim, ó. Você vai pegar a próxima correntinha. Vai laçar o fio e vai fazer uma laçada, mas não vai fechar o ponto. Vai vir na próxima correntinha. Vai laçar o fio. Vai fazer a laçadinha, mas não fecha o ponto. E vem na terceira correntinha, laça. Vai ficar com todas essas alcinhas na agulha. Aí, você laça o fio e tira todas as alcinhas. Fizemos uma redução. E agora, a gente vai fazer mais uma nas próximas três correntes. Então, você laça o fio como se fosse fazer o ponto meio alto, só que não fecha ele. Entra, laça, traz até em cima, não fecha. Laça pra fazer o próximo ponto meio alto, entra na próxima corrente, traz até em cima. Laça de novo, entra na próxima e traz até em cima. Agora, você vai laçar e vai tirar as três alcinhas. Pronto, fizemos duas reduções aqui. Agora, vai sobrar 19 pontinhos meio altos pra você terminar essa carreira. Um pra cada correntinha. Vou adiantar esses 19 pontinhos e encontro vocês aqui na última correntinha. Finalizei, então, a minha carreira. Fiz aqui duas reduções e 19 pontinhos. Agora, eu faço uma corrente e vou pra próxima carreira. Viro o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer um pontinho pra cada correntinha. Totalizando aqui 40 pontos até o final. 40 pontos meio altos. Vou adiantar aqui um pouquinho e encontro vocês no final dessa carreira. Finalizei, então, meus 40 pontos. Agora, faço uma correntinha, vou pra próxima carreira. E essa próxima carreira, que é a penúltima, ela tem reduções de novo pra que a gente possa chegar na última carreira com 36 pontinhos. Então, aqui, eu vou fazer 17 pontos meio altos e depois desses 17 pontos meio altos, vai ter duas reduções de novo. Vou adiantar aqui os meus 17 pontinhos e encontro vocês aqui no final deles. Pronto. Fiz os 17 pontos meio altos. Agora, a gente vai fazer duas reduções. Iguaizinhas a gente fez na outra carreira antes dessa última que a gente trabalhou. Então, aqui, eu laço o fio, venho na corrente, nessas três correntes aqui, ó. Na primeira, laço e trago, não fecho o ponto. Laço pra fazer outro ponto meio alto, entro na corrente seguinte, laço, trago até em cima, não fecho. E vou na terceira, laço, entro na terceira correntinha, trago até em cima, laço o fio e tiro todas de uma vez, fazendo uma redução. nas próximas três correntes, eu vou repetir, dou uma laçadinha no ponto, trago o fio até em cima, não fecho o ponto. Vou na próxima correntinha, laço, entro aqui, trago até em cima e vou na próxima, faço a mesma coisa, laço, entrei na terceira, laço e tiro todas. Pronto. Duas reduções. 17 pontos meio altos, duas reduções, e agora vai sobrar 17 pontinhos aqui pra gente trabalhar. 17 pontos meio altos, um pra cada correntinha. Vou adiantar aqui, no final dessa carreira, encontro vocês. Finalizei a nossa última carreira aqui de diminuições, agora a gente vai fazer a última carreira que não tem diminuições. Tá? Então, foram 17 pontinhos meio altos, depois daquelas duas reduções. Vou laçar aqui o fio na agulha e vou fazer uma correntinha antes de virar o meu trabalho. Viro o trabalho pro outro lado e faço agora 36 pontos meio altos, um pra cada corrente, igual lá a primeira carreira que a gente fez. Depois disso, é só a gente costurar as laterais. Esse modelo de bolsa é muito fácil, né? Muito bonito e eu adoro fazer porque é muito rápido. O que você tá achando do tutorial? Tá gostando? Tá conseguindo fazer? Deixa aqui um comentário pra eu saber, viu? Vou finalizar aqui com os meus 36 pontinhos meio altos e encontro vocês aqui no final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz os meus 36 pontos, olha como ficou. E agora, a gente vai fazer a costura da lateral. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha junto às pontinhas aqui e vou trabalhar nas correntinhas da lateral pegando apenas a perninha que fica pra dentro. Vem aqui, ó, na correntinha na perninha de dentro apenas, laça o fio aqui por cima, puxa e traz aqui por dentro da correntinha. Entra na correntinha de cá, na perninha de dentro da corrente, na correntinha de lá, na correntinha na perninha de dentro também, laça, traz essa alça dentro dessa outra que tá na agulha. Fazendo um baixíssimo. Ó, pega essa perninha da correntinha aqui, a outra de lá, laça e traz. Esse é o fechamento que a gente vai fazer, tá? De ponto baixíssimo nos dois lados. As correntinhas elas vão corresponder, que é a mesma quantidade e vamos continuar fazendo uma correntinha depois da outra sem pular nenhuma, tá? Tá? que é a mesma quantidade que a gente vai fazer, que é aí, porque é a mesma quantidade Cheguei aqui ao final, eu vou cortar o fio, vou deixar uma ponta um pouquinho maior, de uns 10 centímetros. Vou puxar pra fora toda essa alcinha e vou pegar... Opa, caiu meu quadro aqui. Esse quadro também é lá da minha loja de etiquetas, tá? Da mesma loja que me fornece as minhas etiquetas, eles vendem em MDF também. E aí, eu vou pegar a agulha de tapeçaria pra fazer o acabamento aqui. Então, a gente vai fazer um acabamento ainda aqui de uma correntinha, pra ficar bem bonitinho, ó. Tem uma última correntinha bem no finalzinho aqui, você pega ela, pega só as perninhas dela aqui, ó, por trás. Passa a agulha. E agora, você entra com a agulha dentro da última correntinha, apontando a tua agulha lá pra dentro da bolsa, que é onde a gente vai levar esse fio para arrematar. Então, ó, entra dentro da última correntinha aqui. E aí, você vai ver que vai ficar uma correntinha aqui no final também, bem certinha. Agora, aqui na parte de dentro, a gente precisa arrematar esse fio, que é basicamente esconder por trás dos pontos, pra que esse fio fique firme e ele não escape depois. Vai escondendo bem o fio aí, o máximo que você puder, depois você corta o excesso e tá pronto. Vamos para o outro lado. Pronto, vamos para o outro lado. Aqui, eu me esqueci. No começo, se eu tivesse deixado uma ponta maior, eu conseguiria usar essa ponta mesmo para arrematar. Mas, como eu não deixei, então, eu vou esconder primeiro essa ponta aqui e depois eu começo a costura. Vamos juntar as duas laterais. Pega na primeira correntinha aqui, na perninha, na parte de dentro. Laça o fio, aí você vai deixar uma ponta sobrando, que você vai ter que esconder depois. Faz aqui uma correntinha pra ficar igual o outro lado. E vem aqui na próxima correntinha. Na parte de dentro. Laça o fio. E faz o ponto baixíssimo. Vem na correntinha de baixo, na correntinha do outro lado. E agora, você vai fazer igual a gente fez do outro lado. Até chegar lá embaixo. No final, você corta o fio. E arremata igual a gente fez antes. É a mesma coisa. E por isso, eu não vou gravar de novo, tá? Então, continua aí. Chegou ali no final. Eu volto com vocês. Pronto. Finalizei, então, a costura dessa outra lateral. Já arrematei as pontinhas. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a costura do botão imantado. E quando vocês forem comprar um botãozinho imantado, não compre assim como esse coraçãozinho que tem três pontinhas, não, tá? É mais difícil. Compre sempre o quadradinho, que tem quatro buraquinhos, que fica muito mais fácil. Eu cortei o fio de malha. Passo aqui dentro dos buraquinhos. Agora, vamos posicionar bem no centro, na parte interna da bolsa, pra fazer essa costurinha. Então, vou usar a agulha de tapeçaria só pra passar esse fio aqui por trás. E depois, dar um nozinho neles e cortar o excesso. Aí, vou fazer igual no outro lado, com o outro botãozinho. E já volto aqui com vocês. Pronto, a costura do botão de ema já foi feita. Agora, eu vou colocar esse enfeite. Ele já vem com os dentinhos assim. E se você não tiver um enfeite como esse, utiliza a etiqueta, que fica muito bonito também. Eu sempre gosto de usar minhas etiquetas. Ele vem com o dentinho, que a gente só aperta lá dentro com o alicate, e pronto. Ele já fica firme aqui. Pronto, a bolsa, ela fica nesse formato aqui, que é muito bonito também. Só que, eu vou dobrar a lateral dela, pra que ela fique com um aspecto diferente. Mais fininha na parte de cima. Então, eu vou juntar aquelas duas pontinhas ali. E, pra fixar, eu uso a argola articulada da minha alça. E, geralmente, eu já faço isso em outros modelos de bolsas, na lateral. Sempre pra deixar um pouco mais fina na parte de cima, que eu acho que fica melhor do que toda quadrada. E aí, fica assim, ó. Com esse detalhe bem bonito, né? Eu gostei bastante, porque ficou bem diferente das minhas bolsas que eu costumo fazer. Inclusive, essa daqui vai ficar pra mim. Olha, junto de novo as pontinhas, só encaixo aqui a argola articulada e pronto. Fica perfeito. E aí, também poderia ser uma alça de crochê com a argola articulada. Porque a argola, ela dá esse formato aqui, né? Mas, também, caso não tivesse, era só costurar com um fio de malha aqui, que também iria ficar nesse formato. A gente sempre dá um jeitinho, né? Artesanato é isso. A gente sempre dá o nosso jeitinho. Olha só que bonita que ficou. Bom, eu amei esse resultado. Gostei muito da cor dessa bolsa também. Vou usar bastante, com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se fizer uma como essa, me marca lá na minha outra rede social, pra que eu possa ver o seu trabalho. É esse arroba que tá aqui no quadrinho de madeira atrás. E não sai do vídeo sem se inscrever no canal, viu? Quero te ver aí no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.